O Homem que Mordeu o Cão O título deste episódio, Cuidado Bisonte, vem em uma cena a voar. Gosto, gosto, gostei, gostei. No capítulo Pessoas que não têm noção de como estiveram tão perto de acabar estraçalhadas, mas tudo bem, temos a fascinante história de uma senhora, aconselho-vos a verem estas imagens, é muito bom, no famoso Parque Natural de Yellowstone, na América, decidiu aproximar-se casualmente de um bisonte para o acariciar. Algumas considerações sobre bisontes, antes de continuarmos. Digamos que é um bicho que não faz questão de interagir com os seres humanos, ok? Melhor, ele não faz questão que os seres humanos interajam com ele. E a única interação habitual entre bisontes e seres humanos consiste nos chifres deles cravados no corpo dos seres humanos e, muito frequentemente, nas patas deles esmagarem o ser humano. Digamos que não é um animal muito sociável, não é? Não é, não é. No entanto, o vídeo é fascinante, porque a senhora vai a passar, calmamente, com a sua mala na mão, com a arte de quem está no shopping, passa pelo bisonte que está deitado e, descontraídamente, sem grande história, é como se fosse dar uma festa a um cãozinho. Dá a festa na cabeça do bisonte. E ele deu a pata ou não? O bisonte dá uma guinada com a cabeça a pastar ao cão que ele diz. Estou a avisar, deslarga. E a senhora, eu gosto de passar com o bisonte a tentar pensar, eu nem quero estar aqui. Mas a senhora não faz caso, não é? A senhora continua. A senhora fica lá ainda um bocadinho ao pé do bisonte a gozar com ele. A senhora, a senhora, é que depois do bisonte dar aquela guinada com a cabeça, ela ainda fica lá uns instantes a gesticular, como que a dizer, ai, vejam lá, sou tão grande, sou um bisonte, ai, que medo que eu meto. E depois disto, sem correr sempre na calma, a senhora segue o seu caminho com a sua mala. O bisonte fica deitado claramente com o ar de quem questiona. O que é que acabou de acontecer? O que foi isto? Ah, é fantástico. A senhora, possivelmente, vai ser multada, porque não se pode mexer assim nos bisontes. É um conselho que eu dou a toda a gente. Não mexa nos bisontes. Bom, vamos ter de falar nisto. Esta notícia correu o mundo nos últimos dias. Há uma certa possibilidade disto não ser real e ser só galhofa. Vais para o meio e levanta a possibilidade de ser galhofa. Mas eu quero acreditar que pode ser real. Eu sou uma pessoa que quer acreditar. Aliás, existe pelo menos um exemplar deste uptrecho de que vos vou falar, que foi usado no anúncio. É sobre inovação tecnológica ao nível dos acessórios de prazer sensual. Foi inventada uma grande aposta para 2006. Um uptrecho de... 2016. Eu disse o quê? 2016. Estás bonito, estás... Não, deixa eu lá. Eu sou um homem atrás do seu tempo. Muito bom. Uma empresa de uptrechos... É uma coisa que não se ouve as pessoas dizerem. E muito menos com orgulho. É isso, é isso. Eu realmente fiquei lá atrás. Sim. É um uptrecho de cariz vibratório para alto gostinho. Só que em versão drone. Drone. Eu não sei como é que é de escrever, mas... Vamos ver um drone, não é? Com aquelas hélices todas. Este é tal e qual os drones com câmera, que estão cada vez mais populares. De diferença. Este é em tons de rosa e violeta, que são cores que não se veem muito nos drones. E ao invés de ter uma câmera, realmente tem uma situação. Tem um uptrecho, não é? Tem um uptrecho de cariz vibratório. A questão é porquê? Pois. Qual é que é o objetivo disto? Ora bem. Há um anúncio a fazer forró no YouTube. E nesse anúncio vemos uma senhora sentada num sofá a beber uma cerveja, enquanto este aparelho voa pela sala, acabando por ir direitinho onde tem de ir, não é? Dando de grande alegria à senhora. Tenho muitas questões sobre este produto e creio que eventualmente terei de entrar em contato com a DECO. O que é que eu ponho no Google? Põe assim. Não é eu escrevo. A DECO se calhar... D-I-L-O-S-P-A-S-O-D-R-O-N-E. Eu penso que a DECO acabará por analisar este tipo de situações na protesta, não é? Mas tenho demasiadas questões. Uma delas é muito simples, resumo-se a uma palavra, hélices, não é? Hélices. Hélices muito perto de partes sensíveis do corpo. Recordo o que aconteceu em Henrique Lésias, que num espetáculo decidiu levantar uma mão carinhosa a um drone que filmava o concerto, tendo ficado com os dedos traçalhados. Eu não sei se é boa ideia um aparelho de prazer sensual acoplado a um drone, completo com hélices a toda a velocidade. Outra questão. O anúncio diz, com grande orgulho, que permite prazer com mãos livres. Mas então quem é que dirige o drone? Exatamente. Tem de estar sempre outra pessoa na sala do comando, não é? É o livro do vídeo. Ah! Se está outra pessoa, porquê é que essa pessoa não larga o comando e vai fazer o papel do drone, em vez de estar ali a guiar aquilo? Ah, minha pera, não come e não beba cerveja ao mesmo tempo. E leva o conceito, homem, homem, olha, sem mãos, a um novo nível. Claro que sim. Além disso, não sei se vocês já usaram um drone, não um destes de prazer, um drone normal. Não sei se já tentaram controlar aquilo. Aquilo tem o seu quê. Eu recordo a minha recente experiência em que espatifei um drone poucos minutos depois de eu tirar da caixa, quando eu, após levantar voo e antes que eu conseguisse dirigir-lo para o outro lado, arremessou-se a si próprio e contra uma parede com toda a força. Isto pode ser desastroso. Quem é que teve esta ideia? Um aparelho de prazer acoplado a um drone. Que mal tinham as versões mais simples dos aparelhos de prazer. Porquê meter-o-o a voar? Respondendo à questão, quem é que teve esta ideia? Foi a mesma empresa que há uns tempos criou o selfie stick sexual. Ah, ok, já estou a perceber. O selfie stick que numa das extremidades tem a base para encaixar o telemóvel e na outra extremidade, realmente... Eu estou fascinada com o vídeo, já ouvi duas vezes. De modo que a utilizadora pode tirar uma fotografia a si própria enquanto está a ter sentido... Vem cá os news e a digressão chama-se drones. Pois, mas é. É assim que a causa acontece. Pois não foi ninguém. Eu acho que... Isto é o futuro, não é? Isto é ser a grande aposta para 2006. 2006. Tchau, tchau.